Eu aposto que vocês não sabem, mas que serve um número na camisa dos jogadores. Por exemplo, os goleiros, eles sempre ficam com o número 1, porque eles são os piores jogadores. Eles ficam em frente a gol. O jogo inteiro não marca um gol durante o ano todo. A numeração é tipo uma nota. A maior nota era 10. Por isso que o Pelé usava o número 10, porque ele era o melhor do mundo. Hoje, alguns jogadores chegaram no nível do Pelé, por exemplo, o Neymar. Ele é camisa 10, ele se igualou ao Pelé. E aí tem o Messi, que é o número 30. Ele é 3 vezes maior do que o Pelé e o Neymar. Tem o Cristiano Ronaldo, que ele é o número 7, porque ele é um pouco pior do que o Pelé e o Neymar. E tem pessoas que melhoram, tipo o Gabigol. Ele era o número 9, agora ele é o número 10, porque ele se igualou ao Pelé e o Neymar. E o maior da história, o maior de todos os tempos, foi o Ronaldinho Fenômeno. E no seu áudio, no Mila, ele abusa 99. Então ele foi 599 vezes melhor do que o Pelé e o Neymar.